O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta manhã o e-título, uma versão eletrônica do título de eleitor. O lançamento aconteceu no gabinete do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. O e-título está disponível para as plataformas iOS e Android. O aplicativo vai contar com os mesmos dados do documento impresso, além de informar a situação do eleitor, se está quítico com a Justiça Eleitoral e se já fez o recadastramento biométrico. Trata-se de um projeto que vislumbra há um só tempo a utilização mais eficiente e sustentável de recursos públicos, o que mais do que nunca merece a nossa atenção e o favorecimento do eleitor com a eliminação da necessidade de emissão de segunda via de documentos extraviados ou danificados. Hoje conseguimos facilitar a vida do cidadão, quer esteja perto, quer esteja longe. O nosso eleitor, tendo o sinal de internet e podendo baixar o aplicativo gratuitamente por conta do TSE, não é verdade? Já vai favorecer a sua vida e a sua acessibilidade aos seus dados eleitorais e poderá, inclusive, se dirigir à urna eleitoral para exercitar o seu voto. Pelo e-título, também é possível consultar o local de votação. Além disso, um QR Code também poderá ser gerado para cruzar as informações apresentadas pelo aplicativo com a base de dados da Justiça Eleitoral. Tudo para dar ainda mais segurança à via eletrônica do título de eleitor. Para votar, tendo a identificação biométrica, o e-título pode ser utilizado como documento oficial com foto. É essa combinação para votar, mas para obter o e-título hoje, nesse momento, basta que ele seja eleitor cadastrado na Justiça Eleitoral. Os técnicos do TSE levaram dois meses para desenvolver o aplicativo. Em uma época em que a Justiça Eleitoral está preocupada em fazer o resoneamento para otimizar o atendimento ao eleitor e economizar recursos, o e-título vai ser muito útil. Veio essa belíssima contribuição do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, dizendo, olha, vamos ter que reimprimir títulos em grande massa. Só para o ano próximo, nós estávamos estimando gastar alguma coisa como 200, 250 milhões em títulos. Nós comprávamos esses documentos, esses papéis, para cinco anos. E tínhamos que ter toda uma geração um pouco ultrapassada hoje de impressoras, impressoras matriciais e tudo isso. Essa é a economia que essa ideia está nos trazendo. E, claro, num modelo inteligente, num modelo virtual que pode ser atualizado. Já se fala em novos aplicativos que vão ser aderidos, vão ser integrados a esse modelo. É uma evolução realmente da qual nós ficamos orgulhosos e agradecemos penhoradamente essa contribuição que veio do TRE.